Em um dia que você sai de casa, quantos carros você vê na rua? 100? 200? É realmente incrível o que os carros são capazes de fazer? Há quantos lugares eles podem nos levar? Mas você sabia que nem todos os carros possuem essa finalidade? Isso acontece principalmente em filmes, quando os carros precisam fazer manobras impossíveis ou ter uma aparência completamente diferente do que vemos no dia a dia. Por isso, eles são projetados especificamente para as gravações. Os carros arrasam no cinema, mas depois acabam sendo deixados de lado e nunca mais voltam a aparecer nas telinhas. Por isso, separamos alguns veículos incríveis de filmes que foram esquecidos, mas que ainda valem a pena conhecer. Batmóvel Se você pensar no Batman, com certeza irá pensar na interpretação icônica de Christian Bale nas versões mais recentes do Morcego. Contudo, antes mesmo de Christian iniciar a sua atuação como Batman, Michael Keaton já havia dado vida ao personagem. E com ele, veio o incrível Batmóvel. O Batmóvel dos primeiros filmes superou e muito o veículo mais recente e por isso teria sido uma tragédia imensa se ele tivesse sido largado em um desmonte como um carro qualquer. Felizmente, isso não aconteceu e ele foi, digamos, adotado. O comediante Jeff Durham decidiu comprar o veículo no ano de 2011 e desde então já gastou mais de meio milhão de dólares para a reconstrução do carro. O seu trabalho foi tão bem feito que ele conseguiu permissão para andar com o veículo na estrada. Infelizmente, a única parte que as autoridades não aprovaram na sua reconstrução foi utilizar o famoso gancho disparado da frontal do carro. Fora isso, o veículo está impecável. Conta com cinco câmeras ao seu redor. Para que o motorista tenha maior experiência, o Batman estaria orgulhoso das novas tecnologias. James Bond Os filmes de 007 são famosos desde o seu primeiro lançamento, no ano de 1962, e a franquia se estendeu até os dias atuais, sendo que temos previsão de lançamento de mais um filme do James Bond ainda para 2021. James precisava de veículos rápidos para se deslocar entre os seus locais de espionagem e um dos modelos utilizado foi o BMW Z8. Contudo, você deve estar se perguntando o que o veículo tem de tão especial. Afinal, diversas BMW Z8 foram produzidas entre os anos de 1999 e 2003. O que diferenciou o veículo do filme dos demais é que as gravações serviram como uma etapa de testes para a empresa, que estava apenas com seu protótipo de carro no filme. Por isso, o filme e a divulgação de James Bond foi extremamente importante para o lançamento da BMW. Infelizmente, como eles ainda estavam em fase de testes, cenas mais rápidas e que exigiam muito do veículo foram gravadas com um modelo produzido dentro dos estúdios e específico para o momento. Ainda assim, a BMW disponibilizou dois dos seus Z8 para filmagem de 007. Um deles pode ser encontrado no London Film Museum, enquanto o outro foi vendido em um leilão no ano de 2012, por uma quantia bastante generosa atualmente. Onde quer que esteja, o carro usado por James Bond esperamos que esteja servindo para o bem maior. Batmóvel, de novo? Sim, teremos mais uma vez um Batmóvel na lista, pois os carros do Batman nunca foram usados mais de uma vez em filmes diferentes. O primeiro que mostramos da lista é a do filme Batman, O Retorno, lançado em 1992. Já o que iremos te mostrar agora foi usado nas filmagens de Batman para sempre, de 1995. Os batmóveis lançados ao longo dos anos deixam os fãs da franquia bastante intrigados, pois alguns possuem uma versão bastante futurista e descoladas, enquanto outros parecem mais um tubarão do que um morcego. Deve ser por conta dessas controvérsias que o mesmo foi vendido por apenas 165 mil dólares em um leilão em 2015, um valor muitíssimo abaixo do utilizado para a sua construção, que chegou a 2,5 milhões de dólares. Acredito também que o seu valor bem abaixo do convencional seja por conta de uma regra imposta pela Warner Bros, que afirma que o veículo nunca pode ser dirigido em público. Isso deve ter deixado seu comprador bem triste, pois o batmóvel conta com o motor Chevrolet V8 em perfeito estado. De Volta para o Futuro Entre os anos de 1985 e 1990, o DeLorean se tornou o carro mais requisitado pelos compradores, pois se tornou um sucesso com a chegada dos filmes De Volta para o Futuro. Afinal, quem garantia que eles não eram máquinas do tempo de verdade? Durante as gravações, foram usados diversos veículos da marca para conseguir manter a qualidade dos filmes, mas após o fim das gravações, apenas um dos originais veio parar na mão de meros mortais. No estado de Massachusetts, pai e filho decidiram dividir o valor do carro e compraram o DeLorean original, utilizado para as gravações do terceiro filme da franquia no ano de 2011. Os dois investiram um valor aproximado de 440 mil dólares para ter a oportunidade de viajar no tempo. Esse foi um preço bem alto a se pagar por um carro que, na verdade, foi disfarçado de um Volkswagen Beetle. Acontece que o DeLorean não aguentou as areias do deserto onde aconteceram as gravações do terceiro filme e por isso precisou ser substituído. Jurassic Park Aqui está um carro que você pode tranquilamente replicar na sua casa, desde que tenha dinheiro, tempo e disposição para repaginá-lo como bem entender. No filme Jurassic Park de 1992, foi apresentado um Jeep belíssimo que facilmente pode ser montado pelos fãs. Isso realmente está sendo feito pelos fãs, pois um grupo de entusiastas de Nova York está pegando jips antigos e deixando-os com a cara dos que foram utilizados nas gravações de Jurassic Park. Para os verdadeiros admiradores da franquia, ter um carro minimamente parecido já é um sonho realizado. Infelizmente, apesar de ser utilizado o mesmo modelo de Jeep do filme, os das gravações possuíam algumas diferenças tênues, tais como um painel especial mostrando a localização dentro do parque e também o painel frontal foi removido para a colocação de um vidro especial, permitindo que os visitantes conseguissem ver os dinossauros melhor. Uma das únicas variantes do Jeep Wungler foi vendida entre os anos de 1987 e 1995 e atualmente os veículos não possuem mais o design como os faróis quadrados. Vale lembrar que diversos modelos de Jeep foram utilizados pela Universal Studios nos anos de 1990, mas eles permanecem privados até os dias atuais. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima galera, aqui do canal Universo Oculto. Universo Oculto Universo Oculto